O ato a prefeito de Santa Terezinha, no sertão paraibano, Arimateia Camboim, teve a casa invadida e foi agredido por bandidos. E isso aconteceu nesse domingo. A família dele também foi feita refém. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, a família conta os momentos de terror que os bandidos fizeram com que essas pessoas passassem durante esse tempo dentro da casa. A polícia está investigando o caso, mas já descartou que a motivação desse crime tenha sido política. E o Tribunal Regional Eleitoral pediu...